Xixi no bairro, queremos que todos façam Homens, mulheres, crianças, brasileiros Ou não, nobres, lebeus, músicos, desportistas Pessoas que são metade homem e metade monstro Coisas do além, leitas brasileiras, leitas gregas Pessoas boas, pessoas não tão boas Peinos da arte, peinos da ciência Crepesistas, amantes, pessoas de outros planetas Falando do cinema Enfim, se você faz Xixi, tá convidado Mata Xixi no bairro, ajude a mata silêncio